Rafaela tem apenas 4 anos, mas a coragem é de gente grande. Ela foi com a mãe neste posto de saúde em Brasília para se proteger contra a febre amarela. Na hora da vacina, nada de choro. A pequenininha já sabe até explicar porque é tão importante encarar as agulhas. Para não ficar totói. Desde quando ela nasceu, eu estou sempre acompanhando, olhando o que falta e eu gosto de sempre estar atualizando a carteira dela. A campanha do Ministério da Saúde vale para crianças de até 5 anos e adolescentes entre 9 e 15 anos. A gente pode até ser prevenindo, é com uma futura febre que a gente pode ter. A criança ou o adolescente só estará protegido quando se completa todo o esquema vacinal. Então, às vezes o pai leva para tomar a primeira dose e não completa o esquema vacinal. Então, isso é importante deixar claro. Só com o esquema completo é que a criança ou o adolescente estará protegido.